Oi pessoal, bom dia. O meu nome é Letícia. Eu estudo design de produto no IFSC e no ano passado eu fui aprovada no digital de ciências sem fronteiras com o arrangement com a ACCC, que é a associação de community colleges canadenses. E eu vim morar em Fredericton, New Brunswick, aqui no Canadá, que é uma pequena cidade na costa leste. E eu vim estudar no New Brunswick College of Craft and Design, onde eu estava procurando estudar sobre processos têxteis e desenvolver minhas habilidades manuais. E eu acabei vindo para o lugar perfeito. Durante esse ano eu estudei durante 10 meses no Graduate Studies, que é um curso onde eles oferecem para desenvolver o seu projeto pessoal. E eu acabei desenvolvendo não só essas habilidades com tesselagem, máquina de tricô, tingimentos, mas também a parte mais de empreendedorismo, da minha marca pessoal, de como abrir o meu próprio negócio. Então, a abrangência de coisas que eu aprendi foi muito grande por um curto período de tempo, então realmente eu não poderia ter feito escolha melhor. E dentro do Graduate Studies, além de tudo, é com imenso prazer que eu falo que a gente teve a oportunidade de se graduar e ganhar um diploma. E acho que isso muitas das pessoas que estão fazendo o intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras não tiveram oportunidade. Eu moro com o Alexandre e com a Bruna, que também são estudantes do design de produto. E isso foi muito bom, porque é sempre bom ter pessoas queridas por perto. A gente mora dentro do campus da Universidade de New Brunswick, que foi muito prático pra gente, pois ela fica no meio da cidade, fica perto do downtown, assim como perto do uptown. E nos trouxe muitas facilidades pelo fato de ter biblioteca, internet, fácil. Também a gente conheceu muitas pessoas da comunidade internacional aqui da universidade, que é diferente do nosso college. Então deu pra conhecer muito mais pessoas do que somente se a gente estivesse morando num lugar que não fosse a residência estudantil. Então, acho que é isso. A gente também passou pelo inverno canadense, que foi realmente intenso, menos 30 graus em janeiro, enquanto o pessoal tava na praia. Mas o nosso verão tá chegando agora e a gente vai poder curtir durante os intervalos do nosso estágio. Que a gente tá trabalhando com artistas locais, voltados bem pro que a gente tava estudando. E o nosso college sempre nos deu o suporte necessário. Sempre tiveram pessoas disponíveis pra nos ajudar com o que fosse preciso. Então, eu até incentivo pessoas a voltarem pra cá, mesmo que for uma cidade pequena. Vale muito a pena vir pensando no que tu vai estudar, no teu foco e o que tu quer desenvolver com isso. Porque por mais que a gente não tenha morado numa cidade que nem Toronto, Montreal, eu acho que o mais importante foi todo o conhecimento que a gente adquiriu e tudo que a gente ganhou estando nessa cidade. Obrigado. Obrigado.